...do ar e você me destratando dessa vez. Que isso, não, filho? Que isso, filho? Vai pagar mico agora. Eu respeito demais. É claro, tá só brincadeira, né? Gente, boa tarde pra você. Peço licença pra entrar na sua casa com esse bom humor, essa irreverência. E hoje pra bancada sensacional, os amigos da bancada, Serginho. É isso aí, perdi. Cara de bolacha. É isso aí, tá bom. Mister Jair Bala. Tá bem conhecido como ele, Caroço? Caroço. Ele, Bolivar, o Bolivar. Catatauzinho, grande cara de bolacha, mestre Jair Bala. Grande Paulinho. Rapaziada de casa. Grande Paulinho Bogó. Felicidade, alegria das portas vocais. Só no Gogózinho. É, pra falar em Gogózinho, eu lembrei de tramela. Tramela, o que é tramela? Tramela é uma peça de madeira que gira ao redor de um prego pra fechar porta, porteira, portão. E no caso da bancada, é pra fechar a boca de quem falou demais. Tramela, bancada. Tramela. O Cruzeirinho e a Raposinha Famita em Madricela, doito, cinco a um, na vontade, cinco a zero. Cinco a zero. Carriu no outro da moto! Três Santa Fé, Santa Fé, Santa Fé, Santa Fé, Santa Fé, Santa Fé. Dois atletas com um pênalti roubado dentro do Independência pra torcer que tá morrendo de raiva. Raiva, raiva, raiva. Cinco dias viajando. Galha é galo! Galha é galo! O Santa Fé, você vai meter o ferno hoje no Atlético? Dá uma cruz aqui que eu vou... Tramelar. Tramelar. Doce a uno. Doce a uno. Santa Fé. Santa Fé, 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 Santa Fé. Importantíssimo, né? Galo 100%. Galo ao lado do Grêmio, do Vélez e do Santos Laguna. São os únicos quatro clubes com 100% de aproveitamento. O Atlético vindo forte, crescendo devagarinho. Líder invicto, absoluto, isolado. E tamo no caminho certo. Tamo numa crescente bacana. Gostei da intensidade, gostei da força. E gostei daquela atmosfera de novo da torcida, empurrando o galo pra cima. Lá no horto, lá. Caiu no horto, tá morto. Caiu no horto, tá morto, você já falou. Então, torcedor Independência, eu te falo. É do galo. Festa e fé no Alvinegro, na Libertadores. De um jeito rebuscado. Quem nos fortalece é Jesus. Então, tendo Jesus no comando, galo campeão. Ou de qualquer forma. Bota fé que nós vai. A fé é única. Um galo que nasce de novo no Independência, depois do Mundial. Meu filho nasceu hoje, aqui no Hospital Santa Fé. E tá no quarto número 13. O nome dele é João Vitor. E por pouco, não era... Eu tentei registrar São Vitor, mas eu fiquei impossibilitado. Então, teve que ser João Vitor mesmo. Mas isso não tira a crença. Pelo menos, não dos atleticanos. Santa Fé pode aumentar a sua reza. Porque aqui no horto, é só o galo que tem fé. E torça pra esses gringos não invadirem nenhuma entrevista no território de outros. 100 dias viajando. Galo é galo! Galo é galo! Ah, vai. Tudo bem. Um dureio até que pode. Ah, eu espero que o galo ganhe hoje. E aí ele sente a energia do Independência. Galo é de corinheiro! Ô gente, mas o que é isso aqui? Isso aqui é a corrente de fé. Gente, corrente de fé é pelo seguinte, quando o galo vem pro horto, pro Independência, pelo menos no ano passado na Libertadores, foi assim. Seis jogos, cinco vitórias e um empate. Não tem pra ninguém, porque caiu no horto. Como é que é, gente? Caiu no horto da moto! Caiu no horto da moto! Se a fé volta, nada melhor que agradecer. Ô meu, muito obrigado por mais essa noite maravilhosa aqui, pra nós ver o nosso galão detonar mais uma vez aqui, ó. É galo! Ó, tá vendo já? E festa lá no horto. O América sempre ajuda no Atlético. É estádio. Agora, legal que a fé move montanhas, né? O Atlético, de novo, começando a caminhada na Libertadores. Assim como no ano passado, nós pegamos o adversário mais difícil do grupo, no caso, ano passado, o tricampião da Libertadores de São Paulo. Esse ano, um time mais modesto, mais difícil também, jogo complicado e tudo mais. Ganhamos de dois a um. E é a nossa fé de volta, a nossa confiança também. O Atlético que já comprovou que Libertadores é muito mais do que bola. É raça, é luta, é dedicação, é acreditar. Por isso que o nosso Beto Berola acreditou e fez um golaço aos 41 minutos. Esse ano, o buraco é mais embaixo. Esse ano, o Cruzeiro está disputando. É o melhor time sul-americano aí na Libertadores. E esse ano é nosso. Rumo ao tri. Cruzeiro Esporte Clube. Rumo ao tri. O que é diferente? Lembrando que esse ano o Galo está defendendo o Cinturão. E nós temos três objetivos muito bem definidos nessa primeira fase. Primeiro, é classificar. O Galo está indo bem. Segundo, classificar em primeiro. E depois, classificar em primeiro lugar geral, para ter o benefício de julgar a segunda partida em casa como fez. E quem está nessa torcida também acreditando muito, mandar um abraço super especial para o pessoal do supermercado, super nosso. O pessoal que esteve com a gente ontem lá naquela corrente de fé. Está ligado em todos os detalhes. Aqui tem a melhor cobertura, porque o Alterão Esporte é super nosso também. Rodolfo e eu não são atleticantes, mas são gente boa pra caramba. Um abraço para você. São atleticantes, mas são gente boa, né? E o pessoal que tem mais. Mais gente boa. Seu Jair Bala, a fé remove montanhas? Remove ou move? Agora, Santa Fé não remove nada, né? Só o santo só. A fé acabou. A fé acabou a bola. Olha, então, vocês estão começando a esquentar os tamborins. Eu digo para vocês que depois do jogo lá no Independência, segura a bola aí que tem recadão da galera no pedaço. Quem está na Berlinda? A bancada. Bolivar, galão vai ser campeão de novo esse ano, hein? É bi. Um abraço aí, Jair. Quero ver, vamos que vamos. O Serginho, esse ano não vai ter nada para ele, coitado. E o Bolivar está com a gente. Vamos lá que é bi, é nosso. Olha, o Jair não disputa nada. O negócio dele é só o mineiro mesmo e olha lá. Serginho. O Serginho vai ser fogo de palha. O Cruzeiro não chega em lugar nenhum esse ano, não. Tamo junto, rapaziada. Obrigado pelo carinho. É sempre um prazer ver o Galo lá no alto da colina do Horto. Nós tínhamos um estádio no alto da colina de Lourdes e ver o Galo subir aquela ladeira lá para encontrar aquele estádio nosso, aconchegante, nosso cachotinho. Nossa, farinha, Jair. Toma, toma. Toma, 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 toma. Ele gosta de ver o que ele ensinou. Toma esse aqui. Depois dá um charro. Não, eu estou brincando. Ele sai nervozinho comigo. Cada um. Sai nervozinho comigo. Não é nada, velho, Jair. Cada bola com ele. É a semana. Pô. Ai, do que eu estou falando? Olha. Aqui. Olha aí, Dom Lourinho. Aproveitar, vou dar um abraço ao pessoal do Gargalo 13, que é uma das torcidas organizadas mais antigas do Galo. E o pessoal de Várzea da Palma, no norte de Minas, perto de Montes Claros também. Não perde o Alteróis Portes. Todo mundo trazendo sua fé e ligado no Alteróis Portes. Foi bom você falar em Montes Claros. Por quê? Porque é uma terra boa, hein? Terra boa, terra loucosa. E vou fazer um apelo aqui. Não deixe o Ateneu acabar. Que é um grande clube, clube de tradição. Pô, Jair. Estão querendo acabar com o Ateneu. O meu amigo Bernardo. Aqui, Jair, o Ateneu tem que cair. Vamos entrar nessa parada com o Jaibala. O Ateneu não pode acabar. Não pode, não. É isso aí, Jajá. Não pode, Jajá. Exonaliza o Ateneu. E no próximo programa eu vou fazer a camisa do Ateneu aqui e vou mostrar pra vocês. O Jair, o cara falou ali, Jair, está disputando nada, tipo mal cutucado e outra coisa. Vocês estão vendo os jogadores do América? Eu sou obrigado a ouvir isso, esse desgramado aí. Esse cara de pau aí, não está disputando nada. Eu não estou mesmo, vou falar o quê. Jaibala, tem que gravar, tem que deixar essa fita aí, sapotada. Que depois, no final do ano, nós vamos mostrar pra esses trouxas aí. Nós não, você. Não vou falar com você também. Já vai de você. Não vai ganhar nada, Jair. Mas eu não sei não, eu não estou fora do mineiro não, hein. Calma aí. Nós estamos com o Tchô. Detalhe, detalhe importante aí, que é assim, a Comembol mandou até tampar o escudo do América. Deu uma polêmica danada. Tirar o escudo, não vai tirar o escudo, ficou lá, disse que não pode. Você acredita nisso? Que o time não está participando ali. É isso, é muito mais fácil tirar a tréquia de lá, ó. Vai pra onde está, Jair? O Mineirão é o Mineirão, o Mineirão é o Cruzeiro. O Independência é a nossa? E como que eles vão pra onde? Hã? Eles vão pra onde? Joga no Baleão. No Baleão, no Gregorão. O único, então, que faz festa na casa dos outros somos nós, né? Duas voltas olímpicas no Mineirão, o Mineiro e Libertadores, e o Mineiro no Independência também. O único que dá volta olímpica nos estados... Gente, vocês são um cara de... Ah, mas vocês pagam bem, vocês pagam bem, a gente. É um cara de... Ô, Serginho, uma pergunta pra você aqui, ó. Fala aí comigo. É o seu xará, o Sérgio de Dom Silvéia, tá perguntando, onde é que está o Samúdio? Miguel Samúdio, contratado. Chegou, machucou, já está fazendo física, e daqui a pouco está aí para disputar a posição com o Egídio, lateral esquerdo que o Cruzeiro contratou. Então o Samúdio já está treinando fisicamente na toca da Raposa. Ele não fala nada, pô. Hein? Ele não fala nada. É o Samúdio. O novo recurso do Cruzeiro, o William. Olha, o William Farias, é esse Farias, não é o Farias, aquele Farias, hein? Aquele Farias esquece. Não, não, não. Porque esse sobrenome não sei se vai dar certo. Foi apresentado na toca da Raposa, o volante tem 24 anos e chega muito bem recomendado. Eu tenho certeza que no futuro, o William jogando o que ele tem, e a gente tem certeza e convicção que ele muito em breve vai estar mostrando a que veio, é um jogador que vai ter um valor econômico muito grande e o Curitiba vai participar dele até o fim do seu contrato com o Cruzeiro. Ele é 100% do Cruzeiro, federativos, isso significa que é um jogador que pertence ao Cruzeiro, que a caneta, que o presidente do Cruzeiro que defende, se vende, se empresta, é o que faz, certo? Dentro do econômico, o Cruzeiro fica, nesse primeiro momento, 25, com uma possibilidade futura de adquirir mais um percentual. Então, ele não está vindo por empréstimo, ele está vindo definitivamente, é um jogador do Cruzeiro. Muito feliz de estar aqui, um clube que eu escolhi, pela grandeza que é, pelas informações, né, de atletas, amigos, pelo torcedor, estou muito feliz de estar vestindo essa camisa vitoriosa. Vamos lá com o Marcelo. Olha, a referência desse camarada são as melhores possíveis, o cara realmente, pelo que eu vi jogando, aconteceu. Ele foi criado dentro do Curitiba, o Marcelo já havia indicado esse garoto, o William Farias, de 24 anos, é um excepcional volante. Ele veio porque o contrato dele estava terminando com o Curitiba, o presidente do Curitiba ligou para o doutor Gilvan, Gilvan, dentro do Brasil a gente tem uma parceria muito boa, só libera para ir. Liberou o jogador, antes o Cruzeiro havia tentado contratar esse jogador, o Curitiba pediu 2 milhões de euros, agora ele está vindo de graça porque o seu contrato está terminando com o Curitiba. Então, ele vem, é do Cruzeiro, é o oitavo volante do Cruzeiro, isso quer dizer o quê? Quer dizer que algum volante vai sair aí. Tem uma notícia muito importante, daqui a pouco eu falo sobre o Rodrigo Souza e sobre o Willian Bigode Grosso. É, o Willian está aí também, pode falar. É, daqui a pouco. Estamos recebendo aqui agora a visita do Lucas, que já esteve no programa e desenhou a bancada ao vivo aqui, o cara é fera. E hoje volta, né, Luiz? Fazer uma homenagem a um jogador que foi notícia dos outros dias. Pode chegar mais, pode ter um ligado funcionar, já está aí, estou sabendo. Está com seu tio, o que é? Oi. Quem que é esse aqui? Esse aqui é meu pai. Ó, seu pai, vou pegar uma carona aí, né, filho? É isso aí, estou na cola do menino. Então chega lá, fica lá junto ali, vamos ver. Você fez o desenho agora para quem que foi o desenho? Foi do Lucas Silva e... Vamos ver, mostra lá então o Lucas Silva aí, ó, vamos, segura aí. Obrigado. Lucas Silva, ó, desenha muito, hein, cara? Fera mesmo, hein? Muito bem! Parabéns, Lucas. Eu sei que tem um desenho especial que é uma homenagem a um jogador que foi notícia nos últimos dias aí por um problema delicado, né? Isso. Mostra ele para a gente aí, quem que é ele? Então, do dia que nós vamos deixar ele para o final, porque é surpresa, né? Ah, é? Vai me chamar, me chamar até de curiosidade no Facebook, todo mundo me xingando já. Aqui tem muita gente, meu Pedro, muita gente pagada, não é feito, não é? E tem um aqui que todos vocês conhecem, sabe quem que é? Ele. Ó. Nossa majestade. Majestade, rei da data, tá aqui. Muito bem! Vamos falar dele daqui a pouquinho. Bigode grosso, agora o Bernardo ficou igualzinho, hein? Leandro Guerreiro, Serginho daqui, né? Mostra aqui, Lucas? Mostra aí, gente, mostra para a câmera aí, ó. Aqui, ali. Olha aí, beleza, hein? Olha aí, ó. Perfeito aí, parabéns, meu Deus. Olha aqui, o Fábio. Deixamos o Fábio ali, Daniel. Olha o Fábio, ó. Fique, hein? Cara, aprendeu a desenhar. Eu sou o meu, no Moves. Sozinho, nunca fiz curso nenhum, ó. Isso daí faz só com o tempo mesmo. Olha aí, tá, primo, tem uma página aí, pessoal, que você quer conferir. Muito legal. Qual a ideia é essa pra gente aí? É facebook.com.br desenhoslucas. Ó, desenhoslucas. Vou deixar aqui pro seu pai segurar, porque esse aqui, ó, importantíssimo, olha aí. Olha aí, olha aí. Que legal, hein, cara. Olha aí, tá mostrando ali, ó. Tá mostrando lá. Muito bem! Vinga! Perfeito. Perfeito, Lu. Perfeito. A paz, tô de bola. Parabéns, viu? Como é que tem um filho que desenha assim, cara, desse jeito, hein? Tem que investir nele, hein? Tem que investir, é um dom que deu dar a cada um e presenteou o Lucas com isso. Não fez curso, não fez nada. Quantos anos você tem, Lu? Eu vou fazer 16, mês que vem. Um garoto e um garoto de 16 anos aí, fazendo bastante para a nossa população e aqueles marmanjos lá do Peru. É, fazendo o seu palhaçado. Fazendo o contrário do que ele está deixando. Exemplo, exemplo. Valeu, Lu. Parabéns, Lu. Obrigado pela sua presença aí. Depois a gente pega seu desenho e manda pra você. Vamos fazer uma olhada ali, né? Se deixar aqui, a bancada leva, meu filho. Não vai ser levar. Muito obrigado. Quando eles estão saindo aí, nós vamos acionar a zona mista pra ver o que rolou depois do jogo do Atlético e com quem nós vamos falar. Olha aí. Deixa eu te perguntar, se você já pensou em fazer terapia de vidas passadas, regressão, pra saber o que você tem de bom com a Libertadores, que é o centrar e o negócio definir. Não tem segredo, não. Acho que tá fé em Deus, né? Muito trabalho, muita honestidade, humildade acima de tudo. E não desistir, ter perseverança, que é o que eu sempre tive aqui no Atlético e graças a Deus eu tenho colhido coisas boas agora. Guilherme, você que já viveu tantos momentos assim, altos e baixos com a torcida. Uma torcida em peso, desse jeito, gritar seu nome, que você foi o cara do jogo pra eles, né? Como é que é? Isso é magnífico. É muita honra pra mim poder ter o nome gritado, depois de tudo que eu passei. E é como eu tô falando, né? Isso tudo foi passado, crítica, cobrança. O futebol também melhorou, a confiança. Então, quando se joga junto, as coisas ficam melhores. Pra fechar, Guilherme, agora, esse ano, só isso, né? Prometer, só alegria. Espero que sim, que siga assim, mas eu acho que não é segredo, né? O trabalho, continuar firme e quando tiver oportunidade, procurar ajudar da melhor maneira possível. O Sol Marcas Outlet está com a promoção Carnaval de Oficial.